A Yanker E no terceiro dia da criação, o criador dividiu mais os rios, separou a terra e deu a ela ervas e plantas. E quando das águas separaram, aflorou voraz, ficou ali a cena dourada, em teorias imprevistas, a lava endurecida e a equação de equilíbrio da pedra oscilante. Vieram a chuva e o calor, acalmou o limbo na camaria das rocas. O vento passou, trazendo na costalha da semente o pólo e fecundante. A árvore nasceu a árvore e o criador Pedro Carabó multiplicou a espécie em sombra para as férias, em fronte para os rios e em fronte para os homens. Só depois de muitas eras, foi que chegaram os poetas. É fim a bandeira dos polistas, no tropeu futuro, de muitos pés e muitas partes, deplorando a terra, rasgando as lágrimas sobre cabos. Esfarelando o cascalho, ensacando o ouro, encadeando o vinho a boa, e os moços vestidos do pau de ar. Foi quando a perdida gente no sertão inferno, arriscou o roteiro incêndio, do velho bandeirante, que portou o meu goleiro, no superceiro, no prazo de magia, tirou o goiás do prato de água ardente, e ficou cedo, com palha no goleiro. É a guerra. Este relógio. Este relógio. Relógio novo, vertical, na parede. Entrou a casa nova, pela porta amada dos presentes, em dias de casamento. Relógio novo, casa nova, hora de sono, de acordar. É o carrelhão dos beijos, de gente moça, que juntou a todos o dia, que ligou os destinos, antivocular, para a travessia da vida. Relógio novo, discreto silencioso, utilidade silenciosa, da ajudação ruidosa da vida. Marca só, não bate. As horas felizes que em onda vão chegando, vão passando, sempre renovadas. Relógio novo, logo mais você marcará também, a chegada de alguém que se espera, com a imóvel dos pais, e a ternura da avó. O dedinho da criação, o diabo dará, o mostrador sorrindo. E se enfrerá os outros, aprenderá que sigam a leitura das horas. Hora do batizado, nos primeiros passos, horas da escola, indo e vola. Meninos virão e tagarão de você o tempo de passe. Breve adeque para uns, pronto descressivo para outros. O menino, o homem, o ritmo da vida e os poderes vão marcando. Relógio novo, vertical, na parede. Relógio amigo, vai marcando horas, marca sempre as horas felizes neste barco. Marca sempre para minha filha as horas boas que não marcou para mim. Fábio Neuro, perdoa-me, poeta, tão tarde conhecida. Tantos cantores pergunto, para minha ignorância, era mais um dentre eles. Foi-se assim que não pedi a Deus. Poupa-te a vida, e ficasse para sempre. Semente vivida, incorruptível, que beleza exércita e universal. Ninguém me disse antes, ninguém me disse nada, ninguém me fez a doação para a terra de um livro dele. Perdi do meu sertão goiã, só o teu nome, pá, só o teu apelido desse, meu livro. Chegaram a mim, e eu pensei que fosse a pensar um grande poeta e um dos outros grandes. Foi-se assim que não pedi a Deus. Poupa-te a vida, e ficasse para sempre. Semente, semente viva e luminosa, sementeiro e semeador, Semente, põe o fim da tua poesia, meu salvador e crista. Meu pequeno orador, minha Nossa Senhora das graças da lua, Eu também, das raízes e dos troncos, das floreças e das flores, Dos rios que correm para o mar, dos corpos celestinos, Dos altários, dos pontos e das ruas, Dos pássaros sem bom, das louquias mamãeiras, Nossa Senhora das cigarras e previdências que morrem nos cantar, E das famílias e previdências que morrem sem mamãe, Das abertas do fioras que vão de fã e fã, Segredando o amor e acasalando os poes, Das cobras dos títulos que também têm direito à vida. Nossa Senhora dos nossos dois, profundamente linda, Porque de todos os anônimos, lhes dirigidos, Nossa Senhora da custódia, das sementes, Lançados ao lado da vida, De eliminando o crescimento de florescentes, Ou morrendo perdidos na raiva. Nossa Senhora das Céu, Ajudar todas elas, Routes finais, Abrindo o príncipe, vestido de segredos, Lançados no seu pequenino coração vital, Correspondo a raiz fábrica, Que as confirmarão na terra, Na sequência das gerações, através do tempo. Nossa Senhora das raízes, Eu sou a raiz ancestral, Perdido e esqueci o grado inteiro, Obscuro na terra, Onde luto sobre a vida e desaparece, Polas, No esquecimento, No esquecimento e na pão do outro. Vigia para mim, E guarda a vida nova, Todos aqueles que se foram e se desfizeram, Na obscuridade, E no esquecimento da árvore grata que os alimentou. Coroal, Laranjal, Rosal, Roseiral, Cidade das Rosas, Teus, Nossofios, Onde fiz o meu tudo aprendizado de vida, E relevo sempre, Dos amigos e vizinhos incomparáveis, Para eles, Essa página é de humildade e gratidão. Cantoneiro, Meti o pé de Goiás, E canto como ninguém, Canto as pedras, Canto as águas, As lavadeiras também, Cantei o velho quintal, Com um lado de pedra, Cantei portão alto, Com a escada caída, Cantei casinha velha, De velho ao Brasil, Cantei costa furada, Estendida no margem, Mundo de sentida, Perdi refletos pra ela, Cantei o lugar da vida, Conformando a vida dela, Cantei o homem derrado, Querendo desenterrar, Cantei cidade na agrada, Cantei o rio de Cunhara, Com o rei despedida, Cantei vagas pastando, No lago tomando, Agora vai ser na mão, Essa minha é vencediada, Por sólidos, Cerados, E por aqui ficando. Meu pitáculo, Morte da cerear, Vem de cerebrão, Por serem fonte, E as unhas raízes, Enlaçadas as pedras do meu beijo, Pentei de folhas verdes, A pedra do meu túmulo, Um símbolo de vida vegetal, Não move aquele que deixa na terra, Com a melodia do seu cantinho, E as músicas de seus braços, Ainda não, É a espera, A firmação, No tempo que vai chegar, No tempo que está passando, Ainda não, É a promessa, A certeza, No tempo de querer, No tempo que vai chegando, A mulher e a terra, Pela de semear, Ainda não, Eu fico me sorrindo, Por que esperar, Plantar arco, No amanhecer, Aumentará o instante maravilhoso, Para correr, Vem o semeador, Aumentará o instante maravilhoso, Aumentará o instante maravilhoso, Para correr. Lua no ar, Escuta uma de batida, Levanta descalço, Abre a janela devagarinho, Alguém bateu, É a lua no ar que quer entrar, Entra numa poesia, Antes dos astronautas, Gargalim da terra azul, Apaga o onde que primeiro, Passa a solução no lunar, Lua que comanda os mares, A fúria dos vagalhões, Que vem correr na praia, O banheiro das panorocas, Lua dos namorados, Das brigas de arroz, Dos encontros clandestinos, Lua no ar que entra em sala, Lua nova e completa no seu meio arco, Lua consciente, Velha enorme e fecunda, Lua de todos os povos, De todos os quadrados, Lua de flores e mara em chumbo, Acorda para os pesqueiros, O barqueiro se recolhe, O pescado volta às redes, De angadeira e trava-maras, Gargota os fórum dos rocheiros, Lua curta e silêncio, Caloracente, Andrógena lua no ar, Lua das belas tristes, Das esquinas buriçosas, Lua dos velhos, Das redes trancas e triciadas, Do soco do corpo, Dos bordões, E as biografias, Lua que manda, Nascer regras pelos campos, Na germinação das sementes, Na alvo e próximo das corretas, Lua boa, Lua ruim, Lua de chica, Lua de sol, Lua das sensações de amor, Lua casa do passado ter desistido, Responsável e responsável, Lua grande e lua genética, Que marca a atividade da fêmea, E traz uma atividade para a semelhadura, O rio passeio, Vá aceito, Retro de água, Abacampado, A semente morta, Passada ao litor, A semente viva para o pão, Deixada em português, Mais o mesmo, É a ideia, O mesmo, Milho, O mesmo, UF, E as biografias, Na germinação, Como é o nosso deserto, E a sua pedra, Já sementeve, E a sua pedra, E a sua pedra, Música Meu pai se foi com sua toca de juízo, nem sei quem me vestiu. Eu era tão pequena, mal nascida, ninguém me predizia a vida, nada me dei nas mãos, nem um beijo, uma oração, muita enxerga. Eu era tão pequena e fiquei sempre pequena na grande falta que me faz melhor. Música 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 Música